O que nós vamos dizer, fique atento irmão, evite conversas paralelas, o que nós vamos dizer aqui nessa noite é importante, é uma mensagem, o tipo dessa mensagem é alerta às famílias, o que nós vamos falar e mostrar aqui é um tipo de mensagem que você tem que ir para casa, tem que ouvir de novo, tem que compartilhar no WhatsApp, no Facebook, você que tem Facebook e costuma compartilhar as postagens da igreja, o que é algo muito sério, eu vou precisar aqui abordar vários temas, mas antes eu quero que sentados mesmo que você abra a primeira Timóteo, a sua primeira Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Se essa pessoa está sem Bíblia, dá uma caramba para ela, para que ela acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Se você achou, diga amém. Diz a Palavra de Deus, ora, ouço folhas ainda. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o? Vamos repetir? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem feito o que? Tem negado a fé. E é pior do que o? Desprende. Vamos orar? Entendo a sua cabeça. Senhor Deus, Pai, eu creio que nesta noite, o Teu Espírito há de falar com esta igreja. E que tudo o que for dito, for visto aqui, Senhor, em nome de Jesus te peço. Venha abrir os olhos, venha trazer o despertamento. Venha em nome de Jesus libertar pessoas aqui. Venha trazer salvação para muitas famílias, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos aprender com a Tua Palavra. Nós não queremos negar a fé. Nós não queremos ser piores do que os ímpios, os descrenços. Mas nós queremos verdadeiramente cumprir o Teu chamado. Queremos ser sacerdotes ao nosso lado. Queremos cuidar da nossa casa. Então nos ajuda nessa empreitada, Senhor. Nos abençoe e fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. É uma palavra muito forte, né? Do apóstolo Paulo, né? Falando com o jovem pastor Timóteo. Olha, Timóteo, avisa aí para a igreja aí, ó. Se tem alguém que se descrente, mas não está cuidando da sua casa, está negando a fé, hein? Timóteo, fala para eles. Se eles não estão cuidando do seu próprio lar, cuidando dos seus, eles estão, são piores, olha só, são piores do que os descrentes. Descrentes, descrentes aqui, no grego é ateu, ateós. É pior do que o ateu, aquele que nega ateus. Então, eu vou falar algumas coisas aqui, que como família, como pai, você é como tio, como avô. Pastor, não tem um filho pequeno, mas com certeza você tem neto, tem sobrinho. Você compartilha, você não se encontra com o ser social, conhece muitas crianças, muitas famílias. Você pode ser bênção para abençoar as vidas, para compartilhar essas verdades. Amém, queridos? A primeira coisa que eu quero falar é acerca de um livro, irmãos. Todo mundo tem ouvido algumas coisas aí. O MEC, obviamente, recebendo todo o apoio de alguns partidos políticos, principalmente de esquerda, tem incentivado, tem procurado estimular algumas cartilhas, alguns livros que se chamam infantis, mais livros que compõem teor satanista, ou alguns livros que procuram propagar, doutrinar as crianças, levando-as para a erotização. Então, você que é pai, precisa estar muito atento a isso. Perfeito? Existe um livro que o MEC, irmãos, está querendo que as crianças leiam em algumas escolas, não sei quantos já devem terem visto, recebido em WhatsApp, devem ter visto na internet. E tem alguns poemas. Tem alguns poemas, e o título do livro é A Máquina de Brincar, mas com teorias totalmente satânicos. Eu separei aqui duas estrofes, dois poemas, olha só, aquele estrofo que eu estou escrevendo para a tua criança, para os nossos filhos. Olha o que diz lá o texto, lá nesse livro infantil, Máquina de Brincar. Diz assim, Ó diabo, meu grande amigo, vem, vem brincar comigo. Todos os filmes de terror, tu escreveste como amor. Olha só, irmão, você sabe que todos os filmes de terror, roteirista, foi inspirado por Satanás, sabe disso, né? Você sabe disso, e tu continua vendo filme de terror, né? Você adora ver o Exorcista, né? Filmo antigo, já viu um, dois ou três? Anabelle, pastor, eu fui para o cinema, você levou teu filho, né? A Invocação do Mal, você gosta de ver, e pediu para o seu papai te levar no cinema. São filmes extremamente inspirados por Satanás, são filmes satanistas. Veja bem, mesmo declara, tu escreveste os livros de terror, os livros, né? Os filmes de terror, como amor. Está escrito em uma cartilha infantil. Vê se isso é para nossos filhos aprendem aí da escola. Outra estrofa. Ó diabo, meu grande amigo, vem, vem brincar comigo. A tua capa vermelha me emprestas para o carnaval? Olha, olha o que está escrito nos livros infantis para os nossos filhos de cinco, seis, sete, oito anos. Entendem, irmãos, que há uma propagação do satanismo. Quando um professor crente toca no assunto sobre Jesus, ele é rechaçado. Pelos outros professores que não são, pelos diretores, você não pode trazer discurso religioso para os alunos. Mas o MEC está perguntando a religião, o que é essa, pastor? Satanismo. Se você quer saber, existe a igreja de satanás no Brasil. Se você quer saber, existe um livro chamado A Bíblia de Satanás. Quer saber disso? Parece absurdo, mas é verdade. Então, temos que ficar atentos. Você tem que esquivar, escolher, procurar saber qual é o conteúdo que estão sendo divulgados ou sendo transmitidos para os nossos filhos dentro da escola. Amém, queridos? Outra coisa, você tem que estar atento para o que o seu filho tem assistido. Eu não sei que vocês estão sabendo, existe uma série, uma série recente, vai entrar agora em 2018, na terceira temporada, você não sabe, uma série que é a Fox que produz, está na Netflix e está na TV fechada também, chamada Lucifer. Quantos já ouviram falar dessa série? Ainda bem, graças a Deus, que a maioria não ouviu. Eu fui ver para saber o conteúdo. Primeira temporada, assisti já quatro episódios. Irmãos, sabe como que Lucifer passava nessa série? Eles botaram um ator, o ator é bonito demais, o cara. é um ator galês, um cara, meu Deus do céu, um cara com 1,85m, um cara pinta de modelo, seus 37 anos, botaram para ser o Lucifer. E a história diz o seguinte, na história do serial, Lucifer renuncia ao inferno, e está cansado de ficar no inferno, então ele assume a forma humana e vai morar em Los Angeles, a terra de Hollywood, a terra dos artistas, Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles. e lá em Los Angeles ele abre um bar, um bar, e ele é músico. Sendo que aparece na história, nesse serial, já vai acontecer o temporada, já foi o nosso sucesso, Estados Unidos e aqui no Brasil também. Sendo que aparece uma mulher, um detetive, uma jovem detetive, ela não sabe que ele é Satanás. Mas o tempo todo ele fica jogando perna dizendo, eu sou Lúcio, eu sou imortal, ele toma tiro e ele morre, ela fica se questionando, porque quem toma tiro e ele morre, ele fala, eu sou um diabo, mas ela acha que ele está brincando. Só que alterou a mensagem do seriado. Com o passar dos episódios, o Fábio deve ter visto já uns dois, três episódios, um episódio só, ainda não. O diabo, ele começa, olha só, o personagem, Satanás, ele começa a ajudar a detetive a desvendar os crimes. Então, no seriado, ele é colocado como se fosse o quê? Bom? Bonzinho. Ele faz terapia com uma psicóloga, eu não sei, não sei se você sabe, ele faz terapia com uma psicóloga e ele percebe que está mudando uma coisa dentro dele, pelo fato de ele ter assumido a forma humana, isso no seriado. Ele está ficando bom, ele está ajudando as pessoas, ou seja, o seriado está mostrando a ideia de que Satanás é bom. isso é totalmente contrário à palavra de Deus, irmãos. Não deixe seus filhos assistirem. Eu fui ver justamente para saber o teor para poder compartilhar com os irmãos. Prega somente, eles iam, o tempo todo eles fazem tiradas, no roteiro, nos diálogos, tem tirada, piadinha numa Bíblia, ele chama Deus meu pai, ah, meu pai, ele não é para mim, não sei o quê, ele me criou, assim, dessa forma. O tempo todo eles fazem piadas, nos diálogos, relacionados à palavra, tentando passar a ideia de que o diabo é bom, ele se soluciona o crime, ele é detetive. Veja, a mídia tentando distorcer a palavra de Deus. E uma questão muito interessante também, voltando à questão das crianças, é a questão que estou falando tanto aí sobre a ideologia de gênero. Eu vou botar aqui uma definição bem simples para que você possa entender. O que é a ideologia de gênero, eu já ouço falar muitas vezes, mas não sei o que é. é a chamada ideologia da ausência de sexo. É a crença, olha só, é a crença, não é ciência, é a crença segundo a qual os dois sexos são considerados construções culturais e sociais. Em outras palavras, afirma a ideologia de gênero que ninguém nasce com uma mulher. Olha só, ninguém nasce em uma mulher, mas que cada indivíduo deve construir sua própria identidade com o passar dos anos. E o próprio termo, já está dizendo, ideologia, que é ideologia, é o discurso, o estudo das ideias. Então, onde são essas ideias? Dos grupos LG, B3. E a palavra vai dizer, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, que Deus criou homem e mulher, definido, na versão corrigida, de macho e fêmea, está definido. Existe um cartório, olha só que é mistura, irmão, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, no tabelião, veja o que o tabelião fez, uma senhora foi registrada, o seu filho, e o marido, obviamente, não acumulando o tabelião, foi registrada, aliás, uma menina, foi registrada, uma bebê menina, e a mãe, na hora que chegou lá, o pai já tinha registrado, e o tabelião colocou lá, sexo, colocou lá, ignorado, indefinido, e a mãe brinca, não, é menina, minha filha é menina, sexo é feminino, e o tabelião, juntamente com o pai, não, é lá que vai decidir, quando ela cresceu, o que ela quer ser, irmãos, olha só que absurdo, não é uma ciência, porque a ciência é rechaça, por isso que eles não fazem para a ciência, se eles for para a medicina, para a biologia, para rechaçar, sujeitar-se homem ou mulher, então, é uma crença, é uma ideologia, assim que uma teoria da evolução, não é uma ciência, vem para o peixe, como se fosse ciência, mas não é, é uma crença, é uma crença, eles estão fazendo a mesma coisa, com a ideologia do gênero, do gênero, e irmãos, eu falei aqui, alguns dias atrás, teve um programa, da Fátima Bernardes, o encontro, aliás, em nome de Jesus, irmãos, até quando, você vai ficar dando audiência, para a gente, o louco, diz para mim, ah pastor, eu gosto, mas você, eu gosto, eu me encontro, pastor, perca a novela, acabou, a Bibi, da força do querer, ela está arrebentando, a boca do balanço, perca essa novela, até quando, irmão, você vai continuar dando audiência, para a Rede Globo, de televisão, minha filha, até quando, no programa, Fátima de Bernardes, irmãos, nesse dia, a Fátima não estava, vamos ver com que razão, outra moça estava apresentando, e a apresentadora, estava entrevistando um casal, um casal jovem, seus 35, 37 anos, e eu estava com um bebê, um bebê assim, andando no estúdio, um ano e pouco, um ano e meio, eles orgulhosos, dizendo, nós vamos esperar ele crescer, para definir o sexo, e nós estamos dando, os dois brinquedos para ele, o menino, estamos dando o carrinho, mas a gente está muito mais boneca, aí amanhã, como ele amou, quando ele ganhou a boneca, ele pegou a boneca, abraçou, e um bebê de um ano e meio, se você dá um pedaço de madeira, de pedra, e raro e meio, criança tem juízo, irmão, não tem, então, são os pais, eu vou anotar aqui, no artigo 229, da constituição, na constituição de 288, diz que o dever, é dever dos pais, educar, tanto na questão moral, quanto na questão da religião, é dever dos pais, educar os filhos, isso não está a cabo, da escola, amém, meu irmão, não é o professor, não é o diretor da escola, que vai determinar, qual vai ser a religião, qual vai ser a escolha, do sexo do meu filho, que opção sexual, ele terá, se vai ser gay, não sexual, hétero, bi, você está entendendo, minha querida, meu querido, esteja atento a isso, o que os professores estão ensinando, nas escolas, escolas masculinas, escolas públicas, infelizmente, essa ideologia, está tomando conta, mas, todo ano que vem, tem, tem a missão, não tem, irmão, aqui, os quatro partidos, para você não votar, que apoiam a ideologia do gênero, que estão fazendo de tudo, para que essa cartilha, adentro das escolas, e os nossos filhos, se corrompam, quatro partidos, para você não votar, sabe que são os partidos, que apoiam isso, a famigerada, a ideologia do gênero, PT, PSOL, PSOL e Rede, os esquerdopatas, digamos assim, tem pessoal ultra esquerdista, adora vermelho, pois é, PT, PC, PC do B, né, PSOL, e, Partido Rede, aí, ano que vem, você observa, se você vai votar, indivíduos que querem, denegrir, a família, tradicional, você sabe, né, que algumas escolas, estão querendo, abolir, a comemoração, do dia, das mães, por quê? Para que a criança, que não tem mãe, mas é criada, por dois homens, não fique constrangida, para não constranger a criança, ele não pode ter dia das mães, porque ela só tem dois pais, no caso, alguém que educa, as crianças, irmãos, e seu fim da brincade, eu não sei se você sabe, o Jean Williams, tem um projeto, o número do projeto, é 54, botei aqui, barra 02, barra 13, ele tem um projeto, ele está tentando passar em Brasília, projeto para que, a criança, com 12 anos de idade, já possa mudar de, irmão, isso é um absurdo, irmão, o Jean Williams, você sabe, ele é gay assumido, e ele quer propagar, essa famigerada ideia, a erotização, o homossexualismo, nas famílias, o projeto dele, imagina, uma criança, tem essa condição, de definir, eu vou mudar de sexo, 11, 12 anos, pois é, isso é proibido, mas ele tem um projeto, ele está doido, onde minha mãe, está se lambendo, e está se lambendo, para passar esse projeto, onde as crianças, de 12 anos, podem mudar, de sexo, uma pesquisa, em mãos, realizada, veja bem, com 1521 crianças, lá nos Estados Unidos, entre 6 a 12 anos, pela Highlight, uma revista infantil, em vez de ser especializada, mostrou que 62% das crianças, reclamam, reclamam, que os pais, estão distraídos demais, para ouvi-los, nos Estados Unidos, as crianças, estão reclamando, que 62% dos pais, estão distraídos, e que não podem lhes dar, ater, samba, não sei se você, já ouviu, esse apresentador, Carlos Marça, tal de ratinho, dizendo, ele fala assim, você tem que levar, teu filho para a igreja, e não é crente, leva teu filho para a igreja, se você levar ele para a igreja, a polícia vai tomar conta, eu me lembro, eu tinha 7, eu tinha uma de idade, eu queria ficar na rua, solto, aí meu padrão, dizia assim, para minha mãe, bota essa cabeça para dentro, isso é hora de ficar na rua, se você não cuidar, ele queria que minha mãe me batesse, não, não bate nem não em mim, meus irmãos, bate não, ele falou, tem que bater, tem gente com tanto grosso, tem que disciplinar, porque se você não bater, a polícia vai bater, e dizer essas coisas fortes, é claro, não é dessa maneira que, devemos ficar com muito mais tato, com muito mais sabedoria, as crianças estão soltas hoje, os pais estão abandonando as crianças, entregando seus smartphones, de quase 12 mil reais, nas mãos, para as crianças ficaram à vontade na internet, entrando em vários sites, o que o seu filho está assistindo, crianças de 7, 8, 10, 11, 14, ah, o pastor já tem 15 anos, já é grandinho, ele sabe o que faz, será irmão, irmã, a tua filha tem 14, 15 anos, sabe o que faz, agora a Samsung lançou um smartphone, que, você viu, é de todo, que a gente coloca a senha, e só desbloqueia, com a índice dos olhos, quem viu esse comercial, querida, você, papai e mamãe, não vai poder saber, o que ele está vendo, o jovem, ah, agora minha mãe não entra mais, não é isso, só com a índice dos olhos, pode falar o que significa isso, que só ele, pode abrir, desbloquear o celular, como se fosse uma impressão digital, na ilha dos olhos, é o fim da picada, os filhos vão lá dentro, para insights, indevidos, inapropriados, e você nem está, sabendo, quem está entendendo isso, a televisão, a internet, é constante, em famílias, uma pessoa, olha só, olha o que eu vou dizer para você, uma pessoa, que passa três horas, diárias, assistindo televisão, quando ela chegar aos 75 anos de idade, quando ela chegar assim, sua aposentadoria, ela terá passado nove anos da sua vida, assistindo TV, três horinhas, a gente fica muito naqueles, três horinhas apenas, assistindo televisão, quando ela chegar aos 75 anos de idade, ela terá assistido nove anos, anos da sua vida, terá assistido nove anos de televisão, com essas três horas diárias, alguém se deu trabalho e fez essa conta, com essas três horinhas diárias, ela poderia ler a Bíblia, nesse período de 75 anos, ela poderia ler a Bíblia 274 vezes, a Bíblia toda, aí os crentes não leu a Bíblia toda, sequer uma vez, eu gostaria que você abrisse agora, em Provérbios 12 e 11, vamos lá, aí você vai saber, de fato, aonde você está dando prioridade na sua vida, Provérbios 12 e 11, Provérbios 12 e 11, você achou? Amém. O que lavra a sua terra, será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs ou inúteis, é falto de senso, onde as pessoas dizem juízo, o que corre atrás de coisas vãs, não tem juízo, o crente que se entrega à internet, à TV, tantas horas, a Bíblia vai dizer que ele não tem juízo, não tem senso, porque este tempo aqui, que foi estimado, 3 horas de liturgia, 75 anos, ele teria lido a Bíblia toda, 274 vezes, eu nem vou perguntar aqui, quantos crentes já lheu a Bíblia toda, que eu sei que é um ou dois só, sabe o que é isso, irmão? Vergonha é por nós, como é que você pode dizer que é crente e não conhece a palavra de Deus? Nunca colocou o propósito de ler a Bíblia? Nunca! Eu me lembro que eu me converti com 16 anos, no dia do meu batismo, 31 de janeiro de 1993, eu saí das águas dos batismais, num domingo, fui ameaçado pelos irmãos, saí tão molhado, caí na Bíblia de presentes, na igreja que eu batizei, e quando fui para casa, eu falei, vou ler a Bíblia toda, agora eu sou crente, e eu li a Bíblia toda, naquele ano de 1993, com 16 anos, eu tinha esse senso, descompromisso com Deus, crente não tem compromisso, quer ser crente, você não conhece a palavra de Deus? Abre aqui, qual é a parte de coisas boas e inúteis? Tu fica quantas horas na internet, irmão? 6, 7, 8 horas? Quantas horas eu vejo na televisão? Diriga a televisão, diriga a internet, vai orar, vai ler a Bíblia, crente. Rapaz, uma menina evangélica, quer dizer o que é evangélica, de 11 anos de idade, ela queria fugir com uma namorada, é isso que você ouviu, namorado não, namorada, a mãe, desesperada, foi procurar ajuda do pastor, o pastor conversou a conversar, foi perto da menina, concentra ela para conversar com a menina, a mãe descobriu, a menina foi confessor, que ela passou a sentir desejos de lesbianismo, ao ver as cenas, as cenas de simulação dos atos, homossexual, na televisão, ela assistiu tantos, e eu quero agora, para você, eu quero mais um detalhe, atente para a pessoa que está recebendo, no WhatsApp, porque o que ele mais recebe, se você quer saber, não é o fato de ele vir na igreja, que você acha que ele não recebe, não recebe, o que ele está mais recebendo, é foto de nudes, pornografia, sonda o celular do teu filho, o teu filho, o pastor tem cabos, que você não sabe o que faz, sabe nada, não dá demais no teu teto, você não anda nele ainda, sonda, me dá aqui, não tem nada de bloqueio, nada não, desbloqueie o que eu não quero ver, já fiz isso, nem caso, desbloqueie, nada é bloqueado aqui não, desbloqueie, por que tem que bloquear? Se tem que estar bloqueado aqui, não se pode ver, pai, pai ou mãe, pode ver, eu desbloqueie, nada que não se possa ver, está tudo desbloqueado, tudo das claras, será que você está deixando? Ah, tadinha, parece o tadinho dele, tem mãe, eu fico para morrer, tem mãe que vai para a igreja, e fala assim para o filho, de 7, 8, 9, 10 anos, vai para a igreja hoje, não, eu quero não, não, eu quero ficar em casa, está bom meu filho, de 7, 8, 8, está bom, você se manda, querida, querido, você não está entendendo, aproveite e encontre, tem 7, 8, 10 anos, porque com 18 fica difícil, não é irmão? Você não está entendendo, não é de 7, você manda, não é ainda? E o garoto já se governa, não, eu vou ficar em casa, vendo TV com o meu irmãozinho, com o papai, com o meu crente, o que é isso? você tem que entregar o teu filho, assim, de bandeja com a satanás? Essa palavra, se não ser alerta de famílias, estudos científicos, estudos científicos, comprovam que a erotização precoce das meninas, fazem com que elas menstruem mais cedo, você não tem percebido isso, minha irmã? Conheço meninas, aí eu e a gente conhecemos crianças, 9 anos menstruando, um dia eu conversando com o meu tio, com 60 anos, ele falou assim, engraçado, no meu tempo de juventude, a gente olhava uma menina, 16 anos, ela não tinha seios, era a tábua, minha menstruação, assim, com 16 anos, lembra desse tempo, irmão? Primeira menstruação, com 16 anos, ela já era mocinha, grandão, menstruando, eu não me misturei, hoje, criança de 9, ela me mistura 9, 10 anos, não é verdade, irmão? por quê? O processo de erotização precoce, então as crianças estão me estimulando mais cedo, estão namorando mais cedo, e estão engravidando mais cedo, você está entendendo isso, meu irmão? Temos que tomar muito cuidado, 90% dos programas inatados, os programas que são importados, passam na televisão, para você ver, eles trazem, estipulam a violência, 90%, ou seja, de 10 programas, 9 dos programas importados, estimulam a violência, e a erotização, estão estimulando a promiscuidade, e aí eu quero dar uma pausa aqui, nessa mensagem, 5 minutos, preste atenção, nesse vídeo que nós vamos colocar aqui, acerca da erotização, acerca da internet, cuidado, com essa liberdade que você dá para o seu filho, para a sua filha, não importa se tem 15, 16 anos, rapaz, olha, rapaz, a sua voz dele é grosso, 15, 16 anos, hormônios, testosterona, a voz do gano, está animado com a caça, você vai prestar atenção, neste vídeo, para que você, não deixe, seu filho à vontade, a porta do quarto, do seu filho, precisa estar aberta, amém, caixa, a porta do quarto, da sua filha, tem que estar aberta, celular, enquanto está bloqueado, você tem que consultar, o celular dele, e dela todos os dias, amém, querido, você crente, então você tem que instruir o seu filho, as crianças não tem juízo, não tem maturidade, não espere essa atitude, das crianças, ah, não, mas não traga o meu filho, na escolinha, aí está tudo ok, não espere maturidade de criança, quem tem juízo, são os pais, as crianças não tem juízo, não, só vai ter juízo, faz a dúvida, pode passar, para ser humildes, não, não, Se inscreva no canal. 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 Ninguém. Se inscreva no canal. Quem é... E... 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 Não seja colivente De liga até a letra de novo na televisão Da sua TV Estava falando pra Cíntia As primeiras novelas da letra de 60 Não sei o que, da antiga As novelas da Excelso Da TV Tupi, tu lembra? Beto Rockefeller O caramba foi a perda do meu tempo Um tempo em que Em que Um beijo Serinho entre os atores Ela escanda pra sociedade Não é? Aí a televisão Tornou-se a cores Tinha gente que não tinha Compre a TV a cores, lembra? Botava um plástico na televisão O que tu fez isso? Vizuio Nunca viu isso não? Botava um plástico pra ficar colorido Quem fez isso? Fez isso, Tiago? Isso Até que você tem As coisas como modernizando Tu lembrou, né? Aqueles televisores Viz televisores inócuos De válvula O selicato Levava duas horas Pra aparecer a tela É mágica Lembra disso? É As coisas foram se modernizando Foram se modernizando Aí nos meus 15, 14, 13 anos Eu era um moveleiro de mão cheia Eu me lembro que falava assim Vai começar a novela das oito Nunca começava a oito horas, né? Era oito e meia A pessoa passava a nove A gente vai começar a 22 horas, né? Querido, no tempo que eu vi TV Uma novela, aliás Há 25 anos atrás Uma cena, nove horas da noite Na novela De dois atores desnudos Não, ainda não Agora A rede globo O Deio me impudou Dez, dez e vinte da noite Descanso Acorda Você não vai dormir no filme Não, não Não, não Não, não Não, não Só estiver doente, né? Não, não Dez horas Dez e quinze Os atores globais Escondos Vagilitares Cenas de sexo Coisas impensáveis Há quinze, vinte anos atrás Agora é normal Beijo gay Tem relação Que não se falavam Não se usavam Eu dizer E passei na televisão Agora é normal Essa novela Está explorando aí A questão da sexualidade Do homossexualidade Do lesbianismo Percebe? Então a corrupção Está adentrando nossos lares E os crentes Estudando audiência E eu ainda afino Já falei Vou falar de novo Por que Que a rede globo Continua Em primeiro lugar Sempre Desde a década de setenta Vênus Cortinada O cara que Colocou a globo Como padrão de qualidade Padrão de qualidade Globo, né? Pony Foi um cara Intrigentíssimo E levantou a rede globo De televisão É o que Hoje Por conta dele Por que Que ela não cai Em pobre Sita os 40 anos Evangélicos Como o que? Os evangélicos Assiste a famigerada A novela Da em pobre Eu estou falando aqui Eu sei que Eu não tinha que ver Essa novela E está se tentando Se encortar Toda a semana Deus Por que você está falando isso? Mas as pessoas Foram com você A minha irmã Para você Não consumir lixo Se eu e você Saímos daqui Chegarmos num latão De lixo E comermos lixo Pode acontecer Algumas coisas Com você O que vai acontecer Com você? De imediato Você passar mal Você ficar com febre Tentou de barrigo Porque você comeu Lixo Não consuma lixo Amém, meu irmão? Amém Não consuma lixo Veja o que diz aqui Versículo 8 Pois outrora Eres Ou seja Vocês eram trevas Correm agora Agora Sendo crente Vocês são luz do Andar com filhos Não tem como, irmão Pastor, eu quero ser crente Mas ao mesmo tempo Quero pastor um pouquinho do mundo Pastor, eu quero ser crente Mas eu quero ser viciado em pornografia Pastor Você ouviu aqui, pastor Um bilhão de sites pornográficos E eu quero dizer uma coisa Que pouca gente sabe Eu falei aqui Mas muitos não ouviram Eu não sei se você sabe Que no leste europeu Sérvia Rússia Existem Existem produtoras De filme pornográfico Olha isso Que pegam algumas prostitutas Geralmente são viciadas Em cocaínas Certo? Crá Quase morrendo Pegam elas Perguntam se elas querem produzir Fazer um filme pornográfico Ela está sendo viciada Por troca Nem que está dinheiro Dá cocaína para ela Chamam elas E vai ser filmada Durante o filme Ela será estuprada de verdade E morda de verdade Como você sabe disso? Irmão Vai ser filmado Como se fosse É um filme para vender mesmo Um filme para vender Só que a pessoa Uma pessoa O ator Morre de verdade É violatada por 4, 5 homens E morre na filmagem De verdade É assassinada Algumas sabem que vão ser mortas Outras não Esses tipos são comercializados No mercado negro na Europa Irmão Nós andamos agora Na luz Amém? Igreja Foz Foz Você tem problema Com o celular? Tem problema com a internet? Bota o computador na sala Irmão Deixa na sala O visível Se esconde não Fica no teu quarto Não é acumulado não Fica na sala Para todo mundo ver A Bíblia fala Para nós fugirmos da aparência Mal Fim Sabe o que tu vai para aí Vai te chamar a atenção Hã? Que vai te atrair Mal Foge Isso destrói casamentos Destrói famílias E Atinge você A espiritual da Andai com os filhos da luz Verso 9 Porque o fruto da luz Não existe em Toda bondade Justiça e verdade Provando sempre o que é agradável O Senhor Peço 11 E não sejais Cúmplices Nas obras Infrutíferas Das trevas Antes porém Reprovai Não é isso que a igreja tem que fazer Irmão O médico vem tentando Implacar na sua cabeça Como se fosse um chip A internação do gênero O que você tem que fazer? Repro Não tem nada a ver Pastor Nossos filhos Ficarem com a internet Na mão Cresci de 6, 7 anos Com o smartphone Entrando em vários sites Não tem nada a ver Reprova essas coisas Depois não vai chorar não Depois não vem pedir A gente Ah pastor Me ajuda Minha família está destruída Como se alguém Se isso com o meu filho A gente está avisando Estamos alertando A vocês Vigia Olhem para o teu filho Não importa se tem 15 16, 17 anos Olhem para o teu filho Estão olhando O celular Dá uma olhada Nos cadernos Dos teus filhos Como é que foi a aula hoje? Eu vou buscar a baixa na escola Como é que foi a aula hoje? Ah foi boa Boa? O que que tu fez? Tinha algo de que? Geografia Matemática O que que a pessoa te falou? É irmão Tem que ficar com ele Qualquer sinal Qualquer declaração Estranha Qualquer declaração Estranha Cuidado Com quem Você deixa seu filho A sua filha Ah pastor Eu confio muito É meu cunhado Não vejo Uma maldade nele não Eu deixo meu filho Com ele Minha filha Com ele Tem nenhum problema Pastor A minha filha E meu filho Sete horas Vamos sentar um copo Do padrasto Rê Rá pro teu olho O índice De violência Você fala de estupro De abuso infantil Acontece Entre pessoas próximas Titio Padrasto Até pai biológico Você sabia disso A sua casa Toma meu filho Contra a escra E continua Deseiros espíritas Deseiros que Pro mundo da violência Aqui ó Cá tu nasceu Ok Vai lá Tu tem que filtrar Tem que filtrar Ah pastor Isso dá trabalho Ah é Tu quer ter filho Quer ter trabalho A filha do trabalho Né Se não quisesse ter Trabalho Não te peças Filho Não é verdade Eu conheço um casal Até de crente Isso não é Para que ela fares Eles já estão Acho que uns 15 anos Casados Né São uns 15 anos Aproximadamente E toda vez que nós Vemos eles Eles perguntam E aí fulana Quando eu vi o bebezinho Que ele é doido Para ser pai Ela Aqui não De novo Eu falei Tá dia Ele quer ser pai Quero não Porque ela Dá trabalho Não quero ter Ela ainda está com uns 38 anos Agora Aí se eu comer no momento Você fica assim Puxa Ela poderia atender o marido Ela quer ser pai Mas ela não quer ser Ou seja Vai ser para largar Os outros criarem Então ela não quer Então Comentativamente Eu achava ela Tanto quanto é bom isso Mas hoje Estou lendo do lado dela Não Ela não quer Ela não vai ser uma boa mãe Ela não quer Exercer esse papel Ela está feliz Bem bom Eu vou ficar apostando Forte Você sabe De sorrindo Alegre Mas eu não quero ter filho Direito dela Perfeito Tem que ter trabalho Ela não quer Ela não quer Você está trabalhando Essa é a minha situação Então se você teve Comece a exercer Esse papel Voltando lá Para o final O início Aliás Para o nosso Primeiro texto Qual foi o primeiro texto Que nós lemos aqui Primeiro Timóteo Cinco Oito Foi Ele vai dizer Que aquele que não cuida Dos seus É pior Que o Descrente Deus quer que você Seja crente Amém Deus quer que você Cuide da sua família Essa mensagem Vai ser postada No Facebook Compartilha Assista de novo Analise os dados Amém Analise E sempre cuide Da sua casa Não entregue a sua casa Para o inimigo Fazer bagunça Amém Gostaria de interceder Com a sua família Vem todos aqui Diante do altar Vem com a sua família Com o seu filho Com o seu esposo Vamos orar Glória a Deus Vamos colocar Nossa família Nossa casa Nas mãos de Deus Amém Cante comigo Sei que em minha Casa está Sempre Sempre Cuida Do meu lar O Senhor É meu pastor E nada vai faltar Pois sei que tu és fiel Tu és fiel a mim Sei que os meus filhos crescerão Aleluia E terão as bênçãos de tuas mãos Minha descendência Vá a te obedecer Aleluia E crucificarão Pela fé eu posso ver Deus da família Abençoe o meu lar Diga Deus da família Vem minha casa Edificar Faça curar Teu terra Em nossos corações Deus da família Deus da família És o Deus O nosso lar Deus da família Abençoe Deus da família Abençoe o meu lar Peça com fé Deus da família Abençoe o meu lar 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 Deus da família, vem a graça edificar, passa por ela em nossos corações, Deus da família, é o erro do nosso lar. Deus da família, Deus da família, abençoe Deus da família, vem a graça edificar, passa por ela, Senhor, passa por ela em nossos corações, Deus da família, Deus da família, é o erro do nosso lar. Deus da família, é o erro do nosso lar. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar nossa família, sim, Senhor, família que o Senhor nos deu, queremos colocar todos os nossos entes queridos, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, a partir de hoje, Pai, nós queremos cuidar da nossa casa, nós queremos cuidar dos nossos, nós não queremos, meu Pai, ser negligentes nesse aspecto, Pai. Senhor, abre os olhos desse Pai, Senhor, abre os olhos dessa mãe, Senhor, muitos têm deixado os Seus filhos, muito à vontade, Senhor. Senhor, Pai, ajuda-nos a ter esse compromisso com os nossos filhos, nós queremos entregar nossos filhos para serem dominados pelo maligno. Senhor, queremos consagrar nossa casa, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, esse meu irmão, ajuda essa minha irmã, Pai. Senhor, a permitir que entre na sua casa somente aquilo que é de vida, somente aquilo que o abençoa. Ah, Senhor, eu peço Deus da família. Pai, onde tem havido discórdias, Senhor, nos lares, aonde é desligas, a desarmonia, Senhor, é uma constante. Pai, Pai, restaura-se lá, restaura-se nessa casa, em nome de Jesus, traz a paz, Senhor, restaura-se em casamento. Oh, Senhor, casamentos que estão por um filho, filhos, meu Senhor, que não obedecem seus pais. Filhos, filhos, meu Senhor, que só somos cuidados da internet, da televisão, que estamos esposos, Senhor, na ação do maligno. Oh, Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude, Espírito Santo. Você que é mãe, você que é pai, nos ajude o Senhor. Diga, Senhor, me ajude a cuidar dos meus filhos. Senhor, ajude a cuidar dos meus filhos, em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor, abençoe minha casa. Repreenda, Pai, repreenda a ação do maligno. Senhor, com o propósito do diabo, de destruir os nossos filhos, nós repreendemos essa coisa, Senhor. Ah, querido, repreenda aí, querido. Abençoe a tua casa. Abençoe o teu casamento. Protetize, querido. Decrae o meu filho, a minha filha, pertence ao Senhor. A minha família pertence a Deus. O meu casamento é do Senhor Jesus. Aleluia. Abençoe, Senhor. Transforme, Pai. Converta, Senhor, esse esposo. Converta, Senhor, esse marido. Esse marido, Senhor, Ele diz que o escravo das drogas. Liberta ele, Senhor, da cachaça, do álcool. Em nome de Jesus, Pai. Entra, entra com provisão. Vai ferro, Senhor. O teu poder conforte. Conforte na casa do teu irmão, Senhor. Transforma. Quebra, Senhor. Quebra as cadeias do diabo. Oh, passa morada, Pai. Passa morada em nossos lares. Diga ao Senhor, vem. Vem, Senhor. Vem morar. Vem fazer morada. Em nome de Jesus. Oh, pedido sem muito nome. O Deus da Bíblia está presente aqui, querido. Creia. Creia que o Senhor pode transformar tua casa. Talvez você tenha tido dificuldade para ser uma mãe sábia. Talvez você tenha tido dificuldade para ser um bom pai. Talvez você tenha largado, deixado de lado o cuidado com a sua família. Imagina para o teu Deus nessa noite. Senhor, eu vou mudar, Pai. A minha casa. Senhor, a minha família é consagrada, Senhor. Eu vou consagrar o meu lar a Ti. Sobre a outra coisa da minha casa que edificam. O que não edifica, liberta, Senhor. Liberta. Em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome. Convide Jesus para entrar na tua casa nessa noite, meu irmão. Convide Jesus para mudar o teu lar. A tua família. Declara, Senhor. Mãe, Deus. Como o Zaqueu. Eu quero dormir. Mais alto. O mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar pra te ver. Glória a Deus. E chamar a tua atenção para mim. Eu preciso de ti. Diga para o teu Deus. Eu preciso. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Entra na minha casa. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Senhor Jesus, a partir de hoje eu vou cuidar da minha casa, a partir de hoje eu vou ter mais zelo com os meus filhos, a partir de hoje eu quero que entre na minha casa somente o que traz edificação, me ajude a lidar com os meus filhos, me dê sabedoria para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, eu entrego a minha família nas tuas mãos, em nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus, aplauda o nome de Jesus bem forte, amém, aleluia, glória a Deus, adeus, a full box super orange,